Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera, JarsonGamer de volta aqui com Rise of the Tomb Raider Depois de muito tempo sem jogar esse jogo Vamos voltar ai onde a gente parou Na ultima vez que eu joguei mesmo Capítulo Hermos Siberianos Esse vídeo aqui vai ter dois vídeos seguidos dele Esse, o primeiro e o outro É a parte onde o bicho vai pegar Vai ter uma guerra declarada contra os caras Animar um morto aqui mas na nada Não da pra fazer nada não Vai ter uma guerra Fala Feito Lá Ele 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 Essa aqui é a primeira parte da exploração do capítulo Hermos Sibiriano. Bem, parei a brincadeira, vamos prosseguir. Essas ruínas são mongóis. Escrita mongó, eu não consigo decifrar. Se você não consegue menos, eu então. Trindade, eles estão aqui. Comando, na escuta. Com certeza o povo da trindade está por aí. Equipe de pesquisa, aqui é a supervisão. Responda. Recebemos interferência na última transmissão. Perdemos o contato com a equipe de pesquisa nas colinas. Agora ferrou, hein? Acho que vacilei na corrida. Estas folhas devem estancar o sangramento. Preciso de algum tipo de curativo. Não há estrutura abandonada da época. O que será que a trindade deve ser a minha ajuda? O que será que a trindade deve ser a minha ajuda? Ah, eu preciso me livrar daquele urso. Repetindo a cena, agora vamos ver o seu escape. Equipe de pesquisa, responda. Recebemos interferência na última transmissão. Perdemos o contato com a equipe de pesquisa nas colinas ao fim. Poxa, eu esquivei mesmo, ela se pegou nela. Não, 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 não. Não, não. Essa parte tá brava, hein. O que é isso? A Lara sempre levou o raio Você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje Bem, eu decidi que devia ser sua assistente Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado Mas isso é trabalho E é muito arriscado Lara, preste atenção Algum dia Você vai deixar uma marca incrível nesse mundo Você vai me deixar muito orgulhoso Espera um pouquinho, querida Preciso atender essa ligação Como sempre, toda ferrada, né? Preciso tratar esse ferimento Pegar recurso de cura agora, né? Que é o mais importante Essas folhas devem estancar o sangramento Preciso de algum tipo de curativo Uma estrutura abandonada Mais ruínas, meu irmão Resolvido Parece que a estrada passa lá por dentro Ah, eu preciso me livrar daquele moço Não fui direto no ponto não Mas vamos ver Aqui pra trás dessa região aqui No outro capítulo a gente vai Enfrentar os caras da trindade Ou pelo menos tentar, né? O que é isso? O cara não morre não O bicho não morre não Mais planta pra cura Entrar na caverna aqui Melhoria de plano flecha Com envenenamento O que é isso? Fiz um cortezinho aqui, galera Vamos ver o início disso aqui Na verdade Eu vou ficar pra outra parte Continuem correndo, pai Todo mundo é valentão com uma arma, né? Eles acharam a nossa fogueira Nossa... Mas a Lara não está aqui, ô idiota Só que é o início da guerra contra a trindade, galera Que o bicho vai pegar no próximo Todas as equipes informam Qual a situação, câmbio? Tem outro acampamento aqui em cima A fogueira ainda está quente Eles vão pôr... Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro Entendido Mas parece que eles fugiram O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa desaparecer Menos dois Vai, galera Ficamos por aqui Até a próxima Valeu Fui Fui